A Rainha da Praia é um dos torneios mais aguardados pela galerinha do Beat Tênis porque reúne os oito melhores do ranking, que foi durante todo o ano, são várias etapas do circuito estadual e aí os oito primeiros são convocados em cada categoria, dividido em categoria A, B e C A para atletas avançados, B intermediário e C são os atletas iniciantes então eles são divididos de acordo com a colocação do ranking, dois grupos A e B com quatro atletas cada e aí vai fazendo duplas, com vários, com todo mundo do seu grupo e aí quem tiver mais vitórias, se empatar, saldo de games e aí um vai para a final de um grupo, o outro do outro grupo e aí escolhe com quem fazer parceria Qual é a programação hoje, Sábado? A gente começou agora às oito da manhã com a categoria iniciante e à tarde a categoria intermediária e amanhã a partir das oito é a categoria avançada Marcos, como é que está o Beat Tênis aí, Três Lagos? O Beat Tênis Três Lagos está crescendo aos poucos, faz apenas dois anos que colocamos a modalidade lá dentro mas o resultado já está sendo bem positivo isso por causa de alguns alunos que já estão disputando o Rei e a Rainha da Praia está sendo bem benéfica, está sendo bem positivo lá na nossa cidade E essa denominação Rei e a Rainha da Praia, como que surgiu? Já tem edições anteriores ou foi denominada agora? Já, já é a terceira edição, a gente começou em 2016 que a ideia era fazer parecido mesmo o vôlei de praia faz o Rei e a Rainha a gente não tem praia, mas a gente tem praça, tem clube, tem areia por aqui então a gente faz o Rei e a Rainha do Beat Tênis e aí sempre fazendo, pegando os oito melhores do ranking mas é a terceira edição e é um dos torneios mais aguardados e todo mundo quer participar, tem gente que já fica ali na lista de espera aguardando alguém desistir pra ele entrar Algum apoio dos órgãos governamentais, municipal, empresarial? A gente tem o apoio da Funesp que você deu aqui o Belmar Fidalgo pra gente fazer mas o Beat Tênis ainda é uma modalidade nova apesar de que ela chegou no Brasil em 2008 mas ainda é nova aqui em Campo Grande chegou em 2011 há dois anos chegou em Três Lagos também já tem gente jogando em Bonito, aqui da UANA, Dourados e Corumbá querendo também implementar, então isso é muito bom e o que a gente vê também, tanto aqui como em Três Lagos que é bacana também, é que é um esporte que é pra família toda é um esporte, é alto rendimento, é lazer, é diversão e tem muita galerinha da escola muitos alunos, muitos estudantes aprendendo o beat na escola isso é muito legal porque você garante a base, né? Os pequenininhos começando a jogar agora a gente sabe que vai continuar a modalidade a ser disputada e a premiação? a gente faz premiação primeiro e segundo colocado, né? a ideia é com o tempo ir implementando colocar uma premiação em dinheiro a gente faz alguns sorteios, alguma premiação, alguns brindes mas é troféu pra primeiro e segundo lugar a gente faz um nome da glaubiação, alguns brindes de hoje a gente faz um golfinho e brindes de hoje